Estamos em São Vicente, mais precisamente na Ilha Porchat, num restaurante tradicional que existe há bastante tempo, terraço. De graça, afora comida muito boa e chegada em frutos do mar, nós temos uma vista maravilhosa aqui de toda a Bahia de São Vicente, de Santos. E a casa, com toda essa vista marítima, ela é especializada em pratos do mar. Hoje nós estamos destacando aqui um badejo com molho de camarão, um risoto de frutos do mar, acompanhando, e diversos outros pratos. Lulas à dureca, camarão à grega. Para quem não gosta de pescado também, opções de massas e carnes, sobremesas, acompanhado por uma carta de vinhos bastante correta, onde tem tintos e brancos, vinhos que casam muito bem com os cardápios principais da casa. Venham, sirvam-se, não bebam em excesso e um brinde a todos, como eu sempre digo. Tchau, tchau.